O homem ainda ajuda o deficiente a se levantar, depois vai embora, anônimo, deixando naquela esquina uma luz. Um exemplo de amor ao próximo para todos aqueles que esperavam que o sinal se abrisse. Com essa bela imagem, o Boa Noite Paraná fica por aqui. Mais informações você encontra em nossa página no G1 Paraná e amanhã cedo no Bom Dia Paraná. Obrigado pela companhia do Estado, boa noite para você e até amanhã. Boa Noite Paraná, oferecimento Condor, carnes de qualidade para você e Ópera Peugeot, a melhor do Brasil.